Se você quiser acompanhar a gente, pode ficar à vontade, tá família? Um abraço a todos vocês e até mais. Bye. Mas se você quiser acompanhar o vídeo maior, você pode entrar lá no nosso site, pode entrar no nosso canal e acessar. Como é que fala? O vídeo sai meio cortado por causa, depois vai para a edição, e aí torna o vídeo maior. Família, quando você vê o vídeo meio cortado, não tem problema. Você pode assistir, pode entrar no nosso perfil e assistir o vídeo completo. Então, sempre a Tivrogs vai estar atualizando para vocês aqui, mas em consideração, você pode ir lá no app vizinho, que vai ter altos conteúdos também da Tivrogs, se você quer compartilhar também, a gente divulga. Nós estamos também, família, lá no TicTic. Se você não sabe onde é o TicTic, o app vizinho, pode ir lá que eu... Eu vou pegar mais um aqui de escondido. Então, é isso aí, família. Segue a gente. Se você conhece alguém que queira compartilhar também, conteúdo aqui com a Tivrogs, você pode... A equipe da Tivrogs vai selecionar o seu conteúdo e compartilhar no canal da Tivrogs, né? Mais o quê? Se você não faz parte da família, você pode deixar aí os seus conteúdos, outros, os seus vlogs que a equipe vai selecionar. Se você seguir na diretriz do Quai, você pode postar aí no grupo aí da família Tivrogs. Uma ideia, qualquer coisa. Ou até... Como eu falei, você pode postar o que você quiser no grupo da família da Tivrogs. Seguindo as deseletrizes, diretrizes. Ou então, família, você pode entrar em... Pode deixar aí no grupo da família mesmo. A gente não liga pra isso. Amigos e amigas do Quai e de outras... Outros mídias de comunicações. Mandar um abraço pra todos vocês que seguem a gente. Seguem os conteúdos. Gostam dos nossos conteúdos. Um abraço a todos vocês. Vídeos aí... Vídeos de dois minutos. Até cinco minutos aí, família. Não tá deixando pra vocês. Depois que eu compartilho tudo, vocês vão tá deixando... Vídeos aí de pelo menos um minuto. Produtora moral. Aquela produtora moral. Vai tá compartilhando um conteúdo de vocês. Um conteúdo mais vlog, né? Caso vocês... Queiram compartilhar seus conteúdos. Entre em contato com a Tivrogs aí, pessoal. Pronto. Deixa eu pegar só mais um pouquinho. Vou dar uma dica pra vocês. Pra vocês... Tá? Caso. Então... Se você gosta dos nossos conteúdos... Aproveite. Estamos preparando... Vários conteúdos... É... Acima de dez minutos... Vinte minutos... Pra vocês aí acompanharem. Família. Olha só. Conteúdos. A Tivrogs tá sempre divulgando conteúdos pra vocês. É tudo louco. É tudo do... Do Ajei Menso. Mesmo que eu tô gravando pra vocês... Uma pipoca. Vocês querem também? E... Vou falar pra vocês aqui. Como é que tá sendo a semana de vocês? Pessoal, desculpa aí. Tava gravando e ao mesmo tempo comendo, mas... Se não bater, eu tenho que comer. E aí, pessoal? Como tá sendo a semana de vocês? Acompanha nossos conteúdos. Tá? Como tá sendo a semana de vocês? Então, você já passa a seguir a Tivrogs Produtora. Você quer gravar seu vídeo, divulgar na Tivrogs Produtora, pessoal? Uma desculpa aí, o imprevisto. Tô pegando aqui, ó... Oferecendo pra vocês também. Bom, pessoal. Se você ainda não segue a Tivrogs... Sabe? Quanto... Desculpa, mas... Enquanto isso, eu vou comendo a pipoquinha aqui, tá? Tô com fome. Tomou de fome. Pessoal. Se você não segue... A Tivrogs aí... Já passa a seguir. Passa a seguir. Ao mesmo tempo que eu tô gravando aqui, pessoal. Tô aqui mastigando a pipoquinha, me deu uma fome. Aí, ó... Mastigado aqui. O que é que você tá fazendo no baiano? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô gravando ao mesmo tempo que eu tô... Aqui, ó. Eu... Vou pedir... A todos vocês... Só uma... Eu tô gravando aqui, ó...